do Malte, tá certo? Muito bem, tudo pronto aí? Opa, então vamos lá, tá aí o Valdomiro cumprimentando a dupla que vai cantar a partir de agora, viu? Esses dois também estão em todo lugar, né? Faz sucesso em Tambaú, toda a região, viaja por esse mundão afora, levando a música sertaneja, a música raiz, só modão, no show, na viola e no violão. A partir de agora então, pra esquentar o clima aqui, Humberto Viola e Luiz Fernando. Isso aí, boa noite, Fiquinho, boa noite. Parabéns pra nossa querida cidade, completando mais um ano, só que nós só temos que agradecer o convite, né? De estar aqui com vocês nessa live maravilhosa, pedir pro pessoal contribuir, fazer sua doação, né? Isso aí, um abraço a todos aí que estão assistindo a gente. É isso aí, Fiquinho, boa noite a todos, boa noite a todos que estão assistindo. Obrigado pelo convite, o Cassiano, a direção aqui da Prefeitura Municipal de Tambaú, agradecendo a todos que estão colaborando nessa live, em prol ao asilo e nossa grande Santa Casa. Boa noite a todos, e vamos de moda sertaneja, Humberto Viola. É isso aí, vamos lá. Vamos lá? Vamos mandar um abração a essa moda, vamos mandar, sabe pra quem, Humberto? Lá pro Rodrigão Sertório, Rodrigão Sertório. Essa moda aqui eu quero mandar pra Letícia Leite, tá assistindo nós lá em Porto Ferreira. Grande abraço. Beleza, porra, vamos começar com o pagode viola. Mineiro de Montebello, segura aí. A virada do telhado é morada do coitelo, Sanhaço de pena verde mora no pé de marmelo, O galho da laranjeira, sabiá, deito amarelo. No braço desta viola, mineiro de Montebello, Quando eu entro no catira, os meus pés são doiva e telo. A moça mora no mar, só sai pra pegar o vitelo, Os pés de moça bonita mora dentro do chinelo. Oi, a rainha mora dentro do castelo, Minha voz mora no peito, por isso que me acautelo, Eu não canto no sereno, pela minha voz eu zelo. Casamento é coisa boa, dois unidos por um erro, Eu estou apaixonado, só agora eu me revelo, Ela tem dois irmãos bravos, eu a manso e digo estrelo. Amanhã eu levo ela, antes meu cavalo eu cedo, A viagem é perigosa, eu a risco e não cancelo. Cinturão cheio de bala, levo o paca e para a vela, Se eu perder pro ferro frio, pro pau de fogo eu aperro, Meu dedo não tem juízo no gatilho quando eu elo. Caboclo do sangue quente, é na bala que eu gelo, Mineira vamos embora, que eu venço o parque é do elo. Oh, Mineira de Monte Belo, Só foi o nosso grande amigo, Digo Sertori, eu digo Sertori, Beleza pura. Humberto, fazer um modão agora, sabe quem vai essa aqui? Esse é boi. Toninho Delege. Oh, Toninho Delege. Fazer um modão pra você agora, hein? É uma homenagem ao nosso saudoso Davi, da dupla do Vale. Davi, mora pra você agora, sim, querida. E se tudo como está, faz de conta que não vá embora. De nós dois quem vai chorar, ninguém vai poder dizer, agora. Amanhã é outro dia, e quem tem essa mania de amar, igual a mim. Por maior que seja a queda, no amor jamais se entrega, quando chega ao fim. Não vou dizer que a sua ausência não vai machucar, Que não vou correr um pouco, vou te perder, Que esse seu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim, prefiro assim, do que ter você aqui nos braços meus. Sonhando com alguém que não sou eu, Amando o que não sou, querendo o outro em meu lugar. Vestido no como está, não precisa arrumar, A casa, vai sem pressa de voltar, Tem espaços pra soltar, As suas asas. Não vou correr um pouco, Não vou correr um pouco, Foi tão linda no começo, Mas depois virou da vez, E tudo terminou. E agora como é que é? Não vou dizer que a sua ausência não vai machucar, E não vou correr um pouco ao te perder, Que esse seu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim, do que ter você aqui nos braços meus. Sonhando com alguém que não sou eu, Amando o que não sou, querendo o outro em meu lugar. Amando o que não sou eu, Amando o que não sou, querendo o outro em meu lugar. Amando o que não sou eu, 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 para a gente interpretar elas, né? É isso aí, com certeza. Mandar um abraço para a minha família, também deve estar assistindo. Marta, Fernanda, o pessoal também dá para o aniversário hoje, né? Mandar um abraço. Mandar um abraço para o pessoal lá da Capitinga. Que o pessoal curte muita gente lá. O pessoal de Minas Gerais, o Alfenas, né? Oh, Alfenas, Paraguaçu, nossos amigos. Isso. Pessoal de Santa Rita Passa 4, Porto Ferreira, Peraçununga, né? Oh, vamos lembrar do povo todo, né? Céu da Cruz Palmeiras, né, Humberto? Céu da Cruz Palmeiras. Tem bastante. Tambaú também, né? Nossa, também Tambaú. Pessoal de Casa Branca. Casa Branca. Rapaz, você ouve uma briga no zap de Casa Branca e Tambaú, hein? Você viu lá? Rapaz. Vamos lá, Humberto. Vamos mandar essa moda aqui. Pessoal de Tambaú. Que tá presente com a gente aqui nessa live aqui. Fazendo suas doações para ajudar o asilo e a Santa Casa. Pessoal, vamos ajudar um pouquinho, vocês ajudarem um pouquinho de cada um. Isso vai ser uma grande doação no final para todos, beleza? Vamos contribuir. Um pouquinho cada um quer ajudar, entendeu? Dá um montante muito bom no final, beleza? Beleza? E aí, mano, faz essa moda do Mato Cosmatis, rapaz do céu. Vamos ver, mas lembra, né? Mas lembra, né? Ah, lembra. Cinco meses sem cantar, rapaz do céu. Vamos lá. Vamos lá. Para que começar tudo aquilo de novo? Não vê que vamos dar, não vê que vamos dar mais motivo pro povo? Que tanto já falou, para que recordar? São palavras que só me fizeram chorar. No caminho da vida, que é cheio de espinho, sempre um pedacinho temos que passar. Cada dia que passa eu concluo sozinho, e o nosso romance precisa parar. Ah, por favor, te peço, não me procure, é pro nosso bem. Mas nós já sofremos por esse mundo como ninguém. E se me encontrar um dia na rua com outro alguém, De que conformada são os espinhos se a vida tem? O caminho da vida que é cheio de espinho, Sempre um pedacinho temos que passar. Cada dia que passa eu concluo sozinho, e o nosso romance precisa parar. Ah, por favor, te peço, não me procure, é pro nosso bem. E se me encontrar um dia na rua com outro alguém, E que conformada são os espinhos que a vida tem? E que conformada são os espinhos que a vida tem? E que conformada são os espinhos que a vida tem? Oh, espinhos da vida! Oh, beleza! Oh, beleza! A dupla explosão de Tambaú, onde eles se apresentam, quebra tudo! O que vai de gente no show desses meninos que não tá escrito, né gente? Eu fiquei, hein? Que beleza, né? Graças a Deus, né? É sucesso pra todo lado, né? Oh, graças a Deus, graças a Deus! É isso aí! Olha, vocês tem mais um tempinho ainda, mais duas músicas aí, tá bom? Muitas duplas aí participando, vai até as 10 da noite, e a gente fica feliz com a presença de vocês, Também dando a colaboração nesta live solidária, Humberto Viola e Luiz Fernando! Oh, beleza! Vamos colaborar com a live aí, vamos fazer essas doações, beleza? Vamos, então, Humberto, tem mais duas músicas pra fazer, vamos fazer um dos clássicos, da música sertaneja, início de Mato Grosso Matias, pedaço da minha vida, essa moda muito bem conhecida, muito cantada na voz de bastantes artistas, vamos lá, Humberto! Música Quando eu estiver longe de ti, ouça esta canção querida, que eu cantarei só pra você, Música És um pedacinho de minha vida, no rádio está tocando esta melodia, Que a ti eu ofereço de coração, se eu estiver distante recordarás, Música Naqueles doce momentos, terá saudade e muita solidão, pedaço de minha vida, razão do meu padecer, Serei sempre seu amor, querida, que um dia nos separar, jamais me esquecerás, Porque minha voz me aceita ouvirás, Música O rádio está tocando esta melodia, Música Música O rádio está tocando esta melodia, Música Um dos clássicos, primeira moda, lançou uma aproximativa, Música 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 Abração pessoal de Leme, Música 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 Em prol ao asilo E a Santa Casa Beleza gente? Vamos fazer brincando com a viola um solo de viola E agradecer mais uma vez o convite Isso aí, graças a Deus Obrigado Cassiano pelo convite Fazer um solo de viola tem como título Brincando com a viola do saudoso Gideão da viola Vamos lá ver a viola Rabisco da viola A viola do saudoso A viola do saudoso A viola indice A viola do saudoso A viola do saudoso A viola do saudoso Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal